o amor venceu né olha aí esse é o amor aí seu policial eu tô de boa no local público eu tô aqui pra perguntar por que eles apoiam um regime que mata mulheres sendo eles estão aqui no ato teoricamente em apoio às mulheres aí estão sendo violentos deixa eu te falar a nossa missão aqui a segurança deles a manifestação lá é deles rapidinho mas você não tá vendo que eu não tô sendo violento com ninguém aqui atacando a integridade física mas você tá provocando pô não fui lá fazer pergunta de boa e chegaram esses violentos aí que ele tava conversando como ele queria conversar fechou o 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